Aí família, voltando hoje, ó, 81 quilos, hoje, segunda-feira, bora lá, bora atrás do prejuízo Salve família, olha quem tá de volta, pô família, fiquei um tempo parado, cabeça chega, costa, preocupação Muita coisa veio acontecendo aí, eu tava focadão aí, mas tive um desacerto, todo mundo tem desacerto Eu tive um, gripei, machuquei a mão, fiquei com tosse, fiquei sem treinar, tive que descansar Ainda tô um pouco com tosse, fui no hospital hoje, já tomei uns medicamentos aí Agora nós tá de volta, nós tá firmão, já paguei a mensalidade, fiquei quase 30 dias sem treinar, família Perdi 12 quilos, então vamos voltar, perdi 12 quilos, mas eu creio que não perdi tanto volume, né? Creio que foi mais água, retenção também, né? Que tomando a testosterona ali, quero ou não, ajuda na retenção Já voltei pra dieta, já comecei a fazer bastante refeição hoje já, já comi bem Vamos voltar, vamos comer tudão Ainda bem que, olha, pele fina, não engorda Como é que nós tá bem denso? Então vamos voltar com tudo, ó Estão bastante densa Voltei hoje, já começamos com as paradinhas, comecei já tomando logo ainda a testosterona Tava com saudade da testosterona, tinha parado de tomar testosterona Quando eu fui parado, eu não gosto de estar injetando, não gosto de tomar nada Quando eu fui parado, só tomo vitamina e como bem Só isso E tava tomando agora medicamento também da gripe aí Não gosto de misturar as coisas, família Mas fora isso, vamos voltar Tô firmão Tô melhor, tô bem da mente também Porque não é uma mente boa, uma mente fraca Não tem como ficar treinando com a mente fraca Você consegue focar naquilo, família Mas aí, ó Nós vamos com tudo agora Vamos voltar, nós não desistimos Nós pretende competir ainda Novamente, né? Tô mais de dois anos parado sem competir E tô doido pra poder estrear o shape Aqui uma semaninha, aqui nós recuperamos esses 5kg aí Semana que vem mais uns 5kg e vamos voltar mais que era antes Que nós não desistimos, nós é brasileiro, nós é da Bahia Porra Tamo junto, família É nóis, acompanha as fotos aí E aí o pó estreia do pai, como é que é mucisso? Feijão Brócolis Vagem Arroz E coxinha de frango Hoje vai ser mucisso Coxinha de frango Brócolis 400 400 500 100 500 120 300 300 250 500 500 500